Olá pessoal, eu me chamo Rebeca, sou uma das representantes da quadrosdecorativas.com, uma galeria de obras de artes exclusivas e cuidadosamente selecionadas para trazer até você um catálogo de peças artísticas verdadeiramente apaixonantes de artistas renomados. O artista Benoí é um mestre na arte de transmitir emoções e significados por meio de suas pinceladas e composições únicas. Com uma técnica refinada e um olhar sensível, Benoí nos presenteia com criações que transcendem o tempo e nos conectam a um plano mais elevado de contemplação e espiritualidade. Apresento a vocês essa belíssima obra em duas peças, A Majestade e O Leão de Judá. Em A Majestade temos a imagem de Jesus em um momento de profunda comunhão e recolhimento. Vestido em roupas brancas, sua postura reflete a serenidade e a devoção que envolvem esse momento de oração. Cada pincelada cuidadosa é um convite para adentrarmos esse espaço sagrado e nos conectarmos com a energia divina. No quadro O Leão de Judá, Benoí nos surpreende com uma imagem majestosa de um leão com uma coroa de espinhos. Essa poderosa representação simboliza a força e a redenção associadas à figura do leão e à mensagem de Jesus. As cores vibrantes e os detalhes minuciosos criam uma atmosfera de resplendor e poder, convidando-os a contemplar a grandiosidade e a magnificência dessa figura simbólica. Cada pincelada de Benoí é uma expressão de sua maestria artística, relevando detalhes sutis e texturas envolventes, que enriquecem ainda mais a expressão visual. Suas habilidades em combinar cores e formas resultam em composição harmoniosa e tocantes, despertando emoções profundas e transportando-nos para um estado de contemplação e reflexão. Adquirir essas obras de arte é como receber um tesouro espiritual em seu ar. Os quadros A Majestade e O Leão de Judá são verdadeiras manifestações de fé e beleza e fazem com que mergulhemos em uma atmosfera de espiritualidade e transcendência. Permita que essas obras de artes excepcionais preencham seu espaço com uma aura de serenidade e devoção e deixe que elas sejam fonte constante de inspiração e reflexão em sua vida. Ao investir nessas obras, você está adquirindo não apenas quadros de extraordinária beleza, mas também peças de artes que carregam em si um profundo significado e uma conexão com o sagrado. Garanta agora mesmo essas obras-primas e experimente a grandiosidade da arte de Benoí em sua vida. QuadrosDecorativos.com Não vendemos quadros, vendemos paixão. QuadrosDecorativos.com